Eu sou a Juliana, do blog Rio Meia para pensar, a gente está aqui com a ideia na Vista de Pé. Vamos falar um pouquinho sobre a TV de Dormas. Então, como é que surgiu a ideia de se fazer essa TV de Coló? Bom, a ideia, na verdade, a gente já tinha há muito tempo. Só não tinha tempo, né? Mas a gente estava o ano passado no Rio de Janeiro, aí fazendo um show na Casa do Lapa Qualita Graus, que é a Casa do Carlinho de Jesus, que é uma casa feita para a dança de salão. E um desses shows que a gente estava fazendo lá, veio uma galera bem lourinha, assim, e a gente falou, olha só a gregaiada do forró, olha que bacana. Aí um deles veio e chegou na frente do palco, bem pertinho da gente, né? E Daniel perguntou, menina, onde você é? Você não é daquele, você é da Finlândia. Falou em português, né? Ela falou, mentira, você está me enganando, eu sou da Finlândia, eu sou da Finlândia e tenho uma banda de forró. Ela falou, para, vem no camarim depois do show. E aí eles foram no camarim depois do show, deram um CD para a gente, conversamos muito, segundo ele, e disse que eles têm a gente como referência. E nesse dia ele falou, pô, vocês podiam ir, a gente podia, vamos armar, vamos armar, vamos armar. E a gente saiu com essa coisa de, ah, vamos armar, vamos armar. Mas assim, sabe como é que é? Vamos armar é tipo, ah, tá bom, né? Aí os feitos daqui, com sete shows fechados, já pensando que eu ia ficar dois meses, chegamos lá, marcamos mais dez. E aí foram ao torno de sete shows, foram nove países, 48 dias, sete shows, uma correria da porra. Mas que eu faria tudo de novo, assim, claro, vou fazer tudo de novo, porque o ano que vem vai ter de novo. E por esses países que vocês passaram, vocês encontraram algum tipo de preconceito? Nenhum, nenhum, de jeito nenhum. Pelo contrário, então assim, além de não ter lembro pra você, a gente foi recebido como os top de linha. Sabe, fomos muito bem tratados, não vi preconceito algum, pelo contrário, só, oh, vocês vieram, oh, a gente era assim. Agora eu, fiquei espantada de meus finlandeses, e meus finlandeses, e os franceses dançando, falam, ó, pá, caramba, assim, arrasando. E só os franceses, ou os outros lugares também? Não, na Alemanha eles dançam bem, porque também tem uma galera que dá aula, então na Alemanha eles dançam bem, na Suíça eles dançam bem, na França eles dançam bem pra caramba. E na Finlândia, eles conhecem as músicas, mas eles ainda, mas não tem ninguém lá que dê aula de forró, então eles ainda não sabem dançar. Foi o show mais bacana. A coisa da Finlândia, com certeza. Porque tomamos um puto assusto, né, a gente chegou e falou, puta, Finlândia, mano, vai daí. Foi notado, foi muito carinhoso, assim, o mais surpreendente foi na Finlândia. Agora, o lugar que eu particularmente mais me apaixonei, tá, é óbvio, né, é óbvio, Paris, óbvio. Por que que vocês fizeram pra aguentar essa barata com a canela de show, de viagem, de comer, pra cá, pra lá? Que nós fizeram? É. Tem que encher, pra dormir, eu te dormia. Mas assim, difícil pra mim foi dormir com três bancadoras. Né, porque o Chico, ele fala, boa noite. Isso aí, que foi o que deixaria a gente mais chateado, na verdade, foi o que a gente mais tirou de letra, assim. Se você perguntar pro Chico porque ele mais sentiu falta, ele vai dizer, no meu armário. O guarda-roupa. O guarda-roupa. O que você sentiu mais falta do Brasil, principalmente? Nada. Mentira. Dinheiro. Aqui no Brasil, não, eu senti falta de euros. Não, mentira. Não sei, cara, eu acho que eu não senti falta mesmo, não. Eu acho que eu ficava mais lá por lá, um pouquinho. Só senti falta de uma coisa. O que? De tempo, pra ficar mais claro. Qual foi a melhor parte da minha vida? Qual é a melhor parte? Hihi, eu não posso falar. Caio, o que você pode falar? Ah, foi! Conhecer as pessoas novas, assim, fazer amigos da Finlândia, meu amor. Eu podia imaginar que eu ia fazer amigos da Finlândia, fala sério. Muito legal. Eu, pra mim, passaria quatro meses na Europa, só, verão? Porque o inferno deles ninguém merece. e o resto aqui no Brasil. Esse é o nosso sonho, na verdade, né? E sabe, a gente conseguiu. Começamos com dois meses. Fora a falta de tempo, teve alguma coisa que não foi bacana na viagem? Ah, teve. Tiveram que voltar muito rápido. Teve uma coisa que não foi muito bacana. eu fui com menos dinheiro do que eu precisaria. Pra gastar em Paris. E o Chazelizei. Agora é isso de novo. E agora é isso de novo. Agora, a gente parou de gravar pra ir, né? Agora, dia 13 de dezembro, de Homem Simbora, porque é o dia nacional de forró. A gente entra no estúdio pra gravar, o terceiro CD de estúdio. E eu tô muito feliz que o livro dos que são amigas com esse disco vai ter um processo que vai ser gravado, todo o nosso processo de gravado em vídeo, todo o nosso processo de produção em áudio vai ser gravado em vídeo também. Então, provavelmente, depois que a gente terminar de gravar o CD, vai vir o DVD junto ali com ele. Não, é isso que é só. Por hoje é só. Mas aí, quem quiser, estamos às ordens e o meio é pra dançar.